Hey, hey, tudo bem? Bom dia, boa noite, boa tarde, good evening, good morning, good afternoon. Ezequiel Lourenço, seu amigo, você está bem? São exatamente 20 horas e 13 minutos, aquele relógio está um pouquinho errado ali. Estamos começando o programa Você em Foco deste dia com um tema muito especial. Arrumando a Casa, com base na obra A Casa Torta, de Agatha Christie, a escritora inglesa, britânica, conhecida como a Dama do Crime. Você vai entender por que logo, logo, ok? Vamos fazer uma análise com base nas Sagradas Escrituras, fazendo esse paralelo aí com a carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, a sua primeira carta, no capítulo 5, e precisamente no versículo 23. Nós vamos fazer uma análise muito interessante. Como que está a sua casa? Sua casa física mesmo aí, neste momento de enclausuramento, de pandemia? A sua casa corpórea? A sua casa do seu corpo físico? A sua casa subjetiva, a sua alma, suas emoções? Sua casa espiritual, a sua intuição com o Altíssimo, com o Criador, contemplando a natureza, contemplando o belo, os seus relacionamentos? Enfim, como está a sua casa? Será que não é hora de arrumar a casa? Estamos aqui para te ajudar. O objetivo desse programa é trazer aí o pensamento bíblico, sobre uma perspectiva cristã, em paralelo com os pensadores, com os literatos, para podermos, na experiência prática da vida, melhorarmos enquanto seres humanos, enquanto pessoas. Ok? Também, por vezes, trazemos aqui convidados, entrevistados. Futuramente, também pretendemos fazer debates, tudo isso para a gente poder fomentar o conhecimento. Afinal, esse ser humano que sou eu e você, não podemos apenas ser um produto do capitalismo, um produto do sistema, mas precisamos ser humanos, pensar, raciocionar, também divergir e viver intensamente as experiências da vida. Muito bem, eu quero ler com você, já desde este início, um exemplar das Sagradas Escrituras. Por que não? Particularmente, sou apaixonado pelas Sagradas Escrituras, amo de paixão. Capítulo 5, do Paulo, escritor, a igreja em Tessalônica. Vamos ler aqui alguns versículos. A partir do versículo, deixa eu olhar aqui, vamos ler o 23, porque ele é muito interessante. Eu quero focá-lo para poder trabalhar o assunto aqui de maneira mais detalhada. E o mesmo Deus, de paz, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Queridos amigos, telespectadores, você que está ouvindo aí pelo podcast, muito cuidado aí ao dirigir para não ter problemas, ok? Você pode emprestar os seus ouvidos ao que estamos falando e continuar aí de olho na estrada. Quem escreve essa carta à igreja em Tessalônica, né? É um homem chamado Paulo, o apóstolo de Yoroshua, o apóstolo de Jesus Cristo. Ele, escrevendo a igreja, com cuidado de orientar as pessoas para um novo caminho, um novo estilo de vida, o caminho da justiça, o caminho que prega e acredita na manifestação do reino de Deus na Terra, ele diz que, ali pelas tantas, no versículo 23 da carta, da primeira carta do capítulo 5, que acabamos de ler, que o espírito, a alma e o corpo estejam preparados e irrepreensíveis para o dia da vinda de Jesus Cristo. Interessante que ele também usa a palavra santificação, anteriormente, que nós possamos estar santificados, né? Como totalidade humana. Então, primeiro eu quero falar um pouco sobre o conceito de vinda de Cristo, de retorno de Cristo. Os cristãos, em todo o mundo, independente do segmento, se é pentecostal, como é o segmento da comunidade da qual eu faço parte, portanto, também o meu segmento, se é tradicional, se é ortodoxo, se é neopentecostal, todos têm em comum, na sua base de crença, em que um dia esse homem, filho do carpinteiro, nascido de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo de Deus, aquele que a sepultura não pôde detê-lo dentro daquela caverna, daquela sepultura esculpida numa rocha, aquele que ao terceiro dia, segundo as profecias, para cumprimento das mesmas, ele ressuscitou, ele ressuscitou com uma promessa de que voltará e nos levará, levará aqueles que acreditam e que vivem de acordo com os seus ensinamentos, é claro que ipsis literis, ou seja, literalmente ninguém consegue viver, portanto, ele nos dá e nos empresta a sua graça para que ela baste nos momentos das dificuldades, para que possamos continuar na caminhada. Ele disse, olha, se continuarem assim, quando eu voltar, vou levar vocês e vocês reinarão comigo sobre uma nova ordem mundial, em que não haverá dor, em que haverá prazer e descanso para cumprir o objetivo da criação do meu Pai, Deus Pai, Jeová ou Elohim ou Yavé, eu estou usando nomes hebraicos, porque a origem da cultura de Jesus Cristo é a origem hebraica, né? Então, para isso, é necessário que vocês sejam santificados, ou seja, vocês procurem se afastar de toda a influência do sistema que venham minar a sua mente, minar a sua confiança, minar a sua fé e até mesmo também interferir no seu comportamento social de maneira significativa, a ponto de te afastar do Pai, a ponto de te afastar dessa intimidade, desse relacionamento. Então, você mantendo-se santificado, ou seja, separado de, ou seja, desse sistema para uma questão mais pueril, mais pura, mais espiritual, mais excêntrica no Criador, você, nessa condição, será levado. E essa vinda dele, segundo nós cristãos acreditamos, ela virá de forma repentina, embora alguns sinais, segundo a carta do próprio apóstolo Paulo e também a carta de João, chamada de a revelação Apocalipse, dizem que haverá indícios de situações que mostram que este ato, que no grego, eu também vou evocar as escrituras no grego, chamada de parousia, ou parousia, ou seja, a volta de Cristo aconteça. Então, haveria terremotos, guerras e fome, pestes, mas não seria um fim. Mas quando estas boas novas, do pensamento de Cristo, da filosofia de Cristo, fosse apregoada em todo o mundo, aí o fim haveria de vir. Hoje nós temos toda uma matiz tecnológica, hoje nós temos todo um aparato tecnológico que permite que o mundo inteiro receba comunicação instantânea. É claro, com exceções de alguns lugares ainda, mas isso com o tempo, de uma forma mais celere, vai diminuir essa dificuldade, essa barreira. E essa pandemia que estamos vivendo, vai acelerar o fluxo dessa informação. Então, este apóstolo Paulo, ele fala de uma subdivisão do homem, implicitamente você vê aí, espírito, alma e corpo. Alguns acreditam que o homem é corpo e espírito, outros acreditam que é corpo, alma e espírito e eu não quero entrar em detalhes técnicos, teológicos, desse assunto que não é o objetivo aqui deste nosso papo. Ok? Muito bem, gente, nós vamos agora falar um pouquinho sobre Agatha Christie. Vou pedir para o nosso técnico colocar aí a imagem dela. Quem foi Agatha Christie? Você talvez já tenha ouvido falar de Agatha Christie. Foi uma escritora conhecida como a dama do crime, porque ela escreveu, ela especializou-se em romances que envolvem crime, que envolvem toda uma áurea de suspense sobre quem seria o assassino. E geralmente é um personagem que você nem imagina. Nem imagina. Ela nasceu, ela é britânica, nasceu na Inglaterra no mês de setembro, mês de 1890. E ela morre em janeiro, em 1976. Uma mulher fantástica. Foi surfista, das primeiras pessoas a surfarem em pé, né? Naquela época, ela foi uma mulher muito dinâmica, muito dinâmica, muito inteligente. Ela nasceu de uma família de classe média. Aos cinco anos, ela passou a ler. Olha que interessante. Ela juntava as palavras e ela começou a aprender a ler. Ela foi educada em casa. O pai também, sendo americano, a mãe britânica, tinha uma vasta biblioteca. Também teve tutores, professores particulares. De sorte que, depois de um certo momento, a família entra numa situação de marasmo financeiro, começa a perder tudo e o pai passa a ter problemas problemas de saúde, problemas coronários, começa a ter muitos infartos, infartos e acaba morrendo. Ela vai para a França com a mãe. Enfim, com 11 anos, ali ela já começa a se despontar, ali voltando-se para a literatura. Leu muito, porque quem escreve precisa primeiro ter o input, né? O input, ou seja, entrar informação, para depois haver o output, ou seja, essa informação sair de alguma forma, ou seja, na forma de produção literária, enfim, artísticas, de alguma forma. Essa mulher teve alguns problemas na vida, né? Ela casou-se com cerca de 20, 22 anos. Ela casou-se com um piloto da Força Aérea britânica, chamado, se não me falha a memória, Charles Christie, daí porque ela tem o sobrenome dele. O casamento não deu certo, ele era muito mulherengo, ficava também fora de casa por conta das expedições, lembrando que ela passou pelas duas guerras mundiais. E ela sabendo que era traída, teve um momento que o marido pede o divórcio e ela entra em pânico. Ela se despede da filha numa noite, dá um calmante a ela, beija a menina, pega o carro e some. Fica 11 dias sumida. Tanto é que as autoridades desenvolveram mais de mil policiais na sua busca, até mesmo o autor daquele famoso personagem também, que é investigador, inclusive estou assistindo uma série dele, né? Ele acaba também, é o Conan Doyle, né? Ele acaba também, Conan Doyle, sendo um escritor contemporâneo dela, que também escrevia no mesmo gênero dela, né? Sobre investigação, inclusive ele foi o autor de Sherlock Holmes, que é esse personagem da série que estou assistindo ultimamente. Ele acaba sendo convidado pela polícia para poder saber, tentar entender o que aconteceu, quem teria sequestrado, se ela estaria morta, enfim, o que teria acontecido com a Agatha Christie. Encontraram o carro dela abandonado e não a encontraram. Só roupas, alguns pertences e tal. Ela fica 11 dias sumida, mas de repente descobre-se um tocador de banjo, de uma orquestra que estava se apresentando no hotel, a reconheceu, porque ela estava nos jornais. E a história diz que todos os dias ela lia os jornais compulsivamente para ouvir e ver falar dela mesma, do seu desaparecimento. Enfim, e a polícia acaba encontrando o seu marido, que queria divórcio, foi lá, conversou com ela, enfim, ela acabou se separando dele, casa com um arqueólogo, 13 anos mais novo que ela. E esse casamento deu super certo, ela teve uma filha, a única filha, e ela acaba viajando o mundo também nos sites arqueológicos, nos campos arqueológicos. E aí teve muita inspiração também. Essas viagens ajudaram muito ela a compor grandes obras. Ela compôs cerca de 14, se não me falha a memória, 16 obras literárias voltadas somente para crime. Vale lembrar que na Primeira Guerra Mundial, ela foi servir também, enquanto ela estava casada com o Charles Christie, o primeiro marido, o que era piloto. Enquanto ele servia como piloto, ela serviu como voluntária, sendo enfermeira. Então ela aprendeu também a manipular dosagem de medicamento, e onde ela teve muito contato com a questão de veneno, com dose de veneno. E todos os personagens dela têm morte por envenenamento. Então ela se especializou e ganhou muita fama, ganhou muito dinheiro. Tanto é que a obra dela é mais vendida. A obra dela é a mais vendida. A obra do Pequeno Príncipe, que nós falamos na última programação, é a mais traduzida. A dela seria mais vendida. Isso faz parte dos rankings dos escritores, dos literatos, dos estudos de literatura. Deixa eu beber um pouco d'água. Nós vamos direto a outra slide. Aqui estão alguns livros dela. O mistério do caso de... O misterioso, desculpa, caso de Stiles. E não sobrou nenhum. Assassinato do Expresso Oriente. Esse livro aí foi escrito com base nas experiências da viagem que ela teve entre França e a cidade de Istambul, atual Istambul, antiga Constantinopla, existia um trem chamado Expresso do Oriente, que era só para gente de elite. Era um trem de altíssima velocidade que ia da França até Istambul. E quando ela ia para aquelas regiões com seu novo marido, seu segundo marido, ele era arqueólogo, ela ia, ela passou também a trabalhar como coadjuvante, como ajudadora, ajudante nessa questão da arqueologia, ela passa a ter essa inspiração e também escreveu essa obra fantástica de um crime que acontece dentro desse trem. Olha que coisa. A mulher, ela tinha um fascínio pelo lado sombrio humano, né? E ela tinha uma criatividade estupefata. E ela, tanto é que em 1974, ela foi a última aparição que ela teve e ela justamente foi, ela foi ver a adaptação dessa obra para o cinema, parece que foi do investigador que ela achou que deveria ser um pouco mais estiloso, né? Talvez não assim como o meu, né, Nani? Mais estiloso, estiloso. E tem essa obra, A Casa Torta, que segundo a própria escritora, disse que foi uma das melhores obras, se não melhor, que ela já fez. Nós vamos debruçar um pouquinho nesta obra. Próximo slide. Muito bem. Aí já é... Depois várias de suas obras foram adaptadas para o cinema. Vou falar um pouquinho sobre o enredo desta obra. Esse senhor, à esquerda do vídeo aí, que você está vendo, Aristide, a família, a família Leonides, ou Leonides, né? Esse homem era um homem muito rico, um grego. Ele vai morar na Inglaterra. E aquele homem muito generoso, que dava tudo para a família, dinheiro, tudo que a família precisasse. Por quê? Porque ele não queria que a família ficasse longe dele. E tanto quanto num país distante da Grécia, ele queria que todos ficassem próximos a ele. Então ele construiu uma mansão mais esteticamente torta, né? Esteticamente torta. e daí o nome da obra, Casa Torta. Então existiam alguns personagens nesta casa, como por exemplo, ele casou com a sua segunda mulher, cinquenta anos mais nova que ele, chamada Brenda. Ele passou a ter dois filhos, o Philip e o Roger. também duas noras, Magda e Clemency. E três netos, Sofia, Eustace e Josefine. E uma cunhada, Edith de Havilland, irmã de sua primeira esposa, que havia morrido. Sofia era uma neta dele muito linda, linda, mulher linda de morrer. e ela conhece Charles, um homem chamado Charles Hayward. O pai de Charles, ele era um chefe, inspetor da Scotland Yard, que é uma polícia inglesa que existe até hoje, muito famosa por investigação. E esse rapaz se apaixona por ela, pela Sofia, em uma viagem, também nas questões de viagens para o Oriente e tal, ele encontra, propõe a ela casamento, ela fala, olha, eu preciso resolver uma certa coisa aqui. Ele vai viajar, quando ele retorna, ela tinha outra questão para resolver, que era a morte do próprio avô, que era muito amado por todos da família. E todos naquela família também amavam, gostavam muito dele, mas também tinham motivos. Se você fosse olhar de uma maneira como investigador, para tirar a vida. Os filhos, um deles estava falido, tinha a mulher mais nova, que é a mulher de 50 anos mais nova do que ele, que eles achavam que o professor da menina, da Josefine, que é a irmã mais nova de Sofia, o professor dela era da idade praticamente da mulher do velho. Então, toda a família queria meio que colocar a culpa na esposa mais nova, do falecido, no relacionamento que ela teria com o tutor, com o professor particular, lembrando que naquela época um professor particular era muito comum. Só que o enredo da história vai levar para outro lugar à luz da interpretação dos fatos. e quem vai ajudar isso vai ser o pretendente a casar com a Sofia. Ou seja, um que queria entrar naquela família já vai entrar numa família meio complicada, né, Neném? É uma família torta. Então, a casa torta, a família também estaria torta nesse sentido de tortuosidade, de caráter, até porque houve um assassinato, ele morreu envenenado. então, é sobre isso que eu quero falar e recomendar a leitura desse livro. Eu li esse livro há muitos anos atrás no original, quando eu estava começando a aprender inglês foi muito difícil porque eu tive que recorrer ao dicionário várias vezes, li no original, mas vale a pena muito, muito, muito. Bom, mas eu quero trazer aqui uma reflexão para você, meu amigo, minha amiga. Antes de dar aí os 3, 4 passos que eu quero passar para vocês sobre a questão da casa, como arrumar a casa. Quero mandar um abraço para Nélio Medeiros. Hello, my friend, how are you doing? I hope you're alright. We are here broadcasting this program for you, for everybody. Ele é professor de inglês, então eu já falei em inglês que estamos aqui, meu amigo, fazendo essa transmissão do programa para você e para todos. Um abraço, Nélio, Deus te abençoe. Alex Santos, opa, esse Alex Santos me recebeu lá em Curitiba quando eu fui dar uma palestra lá por 3 dias para uma comunidade e foi um grande evento com muitas pessoas. Deus é muito bom, né? Olha só, graça e paz, caro amigo, acompanhando suas lives. Deus te abençoe muito. Obrigado, você também, querido. Valda Freire, Deus te abençoe. Tem muito mais gente, depois a gente fala. Mande aí, que depois com o tempo eu vou respondendo, lá escrevendo, tá bom? A sua presença é muito importante. Dê um like aí, compartilha, para edificar muitas pessoas. Gente, fazendo esse paralelo com o que escreve o apóstolo Paulo, que devemos estar santificados, separados do mundo, do sistema de mundo, muitas vezes de um sistema de pensamento totalmente liberal, de libertinagem, que vão contra os princípios cristãos, portanto sagrados, e sendo essa santificação de corpo, alma e espírito, segundo essa subdivisão que disse o apóstolo Paulo, existe uma grande pergunta que não quer calar. Como está a sua casa? Eu sei que às vezes você pensando em casa, você pode pensar literalmente, trabalho o dia inteiro, correria, às vezes deixa o lençol sem dobrar, o cobertor, às vezes sai até o travesseiro e fica no chão, acontece, a sala não está muito arrumada, os pratos estão por lavar, às vezes até o banheiro tem que dar uma ajuda lá, é muito importante manter a casa bem arrumada, até para que se recebam uma visita, hoje, nessa época que estamos vivendo, a gente recebe uma visita muito íntima, mas seguindo todos os protocolos, quero deixar isso muito claro, de saneamento, sanitário, na verdade, limpeza e tudo mais, mas a questão é que muitas das vezes nós nos preocupamos muito com o estético, com a aparência, com o cabelo bem arrumado, com o perfume caro, com uma maquiagem muito bela, com o vestido, uma roupa legal, até na entonação da voz, muitas das vezes nós fabricamos palavras, porque o nosso pensamento é totalmente desconexo daquilo que nós fazemos, mas nós temos outras particularidades, eu quero começar a falar aqui do corpo, mas eu quero aprofundar um pouco de maneira gradativa, tem gente que as vezes relaxa, come demais, vai pegando um pouquinho de saliência, não liga não, daqui a pouco está cansando, não consegue subir uma escada, ao falar fica arfando, há pessoas que não se importam muito com a saúde, tomam corrente de ar, não lavam as mãos, colocam a mão nos olhos, levam a mão à boca, o nariz sem lavar, as vezes tem um motor, tem alguém próximo no trabalho, e muitas das vezes isso dita o que as pessoas pensam de nós, é claro que nós não devemos viver em torno disso, mas até certo ponto isso é importante, então como que está o seu aceio, como que está a questão do seu cuidado com o corpo, você se exercita, faz um alongamento, você faz uma caminhada, você, como está a sua alimentação, você já foi fazer um exame de sangue, tudo isso é importante para que você possa ter qualidade de vida, afinal você tem filhos, filhas, netos, bisnetos, ou você ainda não teve um relacionamento a ponto de formar uma família, mas a vida tem o seu curso, e tudo o que você planta, você colhe, nem tudo talvez, mas naquilo que você planta, está contida a sua colheita, é importante pensar, porque muitas das vezes nós adquirimos doenças, enfermidades, que não seriam para nós, não seriam para a nossa idade, até porque eu conheço, viu Nani, pessoas velhas, com idade avançada, mas com a saúde em dia, porque sabe o que come, se cuida, Heráclito já dizia, aliás, Hipócrates, desculpe, o pai da medicina, nós somos o que comemos, sabe o que come e o que não come, sabe se portar, sabe entrar, sabe sair, foi essa a sabedoria que também pediu Salomão, quando foi reinar em Israel, e aí, como que está o seu cuidado com a saúde do seu corpo? Será que não é hora de arrumar a casa? Será que a sua casa não está torta também? É para pensar. Uma outra coisa interessante, é, e a sua alma como está? Eu quero lançar luz aqui a palavra alma no sentido do intelecto, no sentido de emoções. O que que você está lendo ultimamente? Isso tem te agregado? Aliás, você anda lendo ou você não lê? porque infelizmente nós somos de uma geração do audiovisual, tudo está pronto, tudo é muito influenciável, ou influenciador, nós somos influenciáveis nesse caso, influenciados, a ponto de nós termos a nossa capacidade de pensar, de raciocinar embotados, cego, você não está afiado, você não consegue raciocinar sobre temas simples, porque o seu exercício de leitura é mínimo ou nada. Mal, mal ler uma placa na rua ou apenas ler as mensagens de internet que muitas vezes tem erros de português, erros de quem escreveu, mensagens de anônimos atribuídos a pessoas famosas e a gente fica reproduzindo. Spurgeon disse isso, Freud disse aquilo, Agatha Christie, como a nossa escritora que nós estamos analisando, escreveu isso, na verdade, se esse povo levantasse do túmulo, ele ia ficar bravo com você e comigo. Porque muitas vezes nós reproduzimos aquilo que não sabemos, não vamos direto à fonte. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, o professor falando que nós lendo lá um literato não me lembro agora, parece que foi Oswald de Andrade ou Fernando Pessoa, disse que gostava de ler, de buscar o conhecimento, mas não um conhecimento que já havia passado muito por outras pessoas, mas buscavam as fontes dos pensadores, as fontes dos teóricos para que ele pudesse ter cabedal, ter base para as suas escrituras, para os seus escritos. E nós precisamos buscar os fundamentos das notícias que a gente ouve por aí, fazer a triangulação, para que isso não venha nos afetar de maneira totalmente equivocada. Muitas vezes vivemos uma paranoia social sobre doenças, sobre perseguições, sobre assassinatos. eu me lembro que eu dei aula, eu sempre dei aula, tenho 22 anos que dou aula, e teve uma época que eu dei aula na região nobre aqui de São Paulo com uma família rica, e a pessoa enclauturada dentro de casa, o grande empresário, com medo de ir ali na esquina comprar alguma coisa, conversando comigo, só que ele conversando comigo minutos antes da aula e a televisão ligada, eu não vou dizer o nome do programa porque está no ar, estamos ao vivo, mas aqueles programas sensacionalistas, falando que morreram tantos, morreram, você está entendendo? O que você está lendo? Se é que você lê. Com o que você está alimentando a sua alma, as suas emoções e o seu intelecto? Quais são as suas relações? Qual é a qualidade das suas relações? Qual é a qualidade do seu diálogo? Hoje em dia está difícil dialogar com as pessoas, as pessoas muitas das vezes é sem qualidade no seu discurso. Não se consegue bater um papo legal, um papo construtivo, um papo que você termina e fala poxa vida, que bom, que interessante conversar com ela, que interessante conversar com ele, o quanto eu aprendi e de repente por um momento você acaba compartilhando alguma coisa que você sabe também. Muitas das vezes valorizamos a cultura do inútil, daquilo que não é agregável e aí você para de exercer a sua humanidade, você apenas torna-se apenas um produto, eu e você tornamos apenas um produto do capitalismo, de uma jaqueta, de uma calça, de um creme, de um relógio e alguns ainda ostentam diplomas na verdade questionáveis. Será que não está na hora ainda? Está em tempo de consertar a casa? Melhorar o nível das suas relações? Não estou falando de questões financeiras, ah, fulano é rico, tem dinheiro, não, jamais. mas do espírito das pessoas. Será que você está sendo ranzinza, chato, chata? Será que você está dando muito ouvido para aquilo que não tem valor? Onde está o foco da sua vida? Talvez seja a hora de arrumar a casa. Quero também falar aqui um pouco, não poderia deixar de falar de falar sobre a casa espiritual. É, nós temos espírito. E o mestre Jesus Cristo disse, ele conta uma parábola do homem que construiu uma casa na areia. Veio tempestade, chuva, a casa se desfez. Não tinha base, não tinha sustentáculo, mas teve outro que construiu na rocha. Veio temporal, terremoto, vendaval, maremoto, as diferentes condições climáticas, nada, não caiu, ficou inabalável. Isso não quer dizer que a nossa vida não seja abalada por uma notícia, não seja abalada por um momento de tristeza, não seja abalada por um vacilo, direto ou indireto, meu e seu. Não, tem sim. Contudo, essa base precisa haver em todas as áreas que eu falei até agora, sobretudo, se não, a mais importante é espiritual. Porque o homem não é destruído de fora para dentro, mas aos poucos sendo minado de dentro para fora nas suas convicções, no seu entusiasmo, no seu ânimo, no seu relacionamento com o Criador, com a espiritualidade. Aos poucos vai perdendo a fé, perdendo a esperança, perdendo a motivação. Hoje eu estava, como eu disse, em aula e entrou uma psicóloga em aula e eu fiquei assistindo a aula, porque faz parte do meu trabalho também observar os colegas, ajudar, da orientação aos professores, sobretudo os mais novos. A gente vai aprendendo junto, né? e ela fez uma pergunta a uma pessoa sobre como ela se imaginava daqui a 10 anos. E a resposta foi aterradora, de tremer, de estremecer. Infelizmente, até agravado por essas questões que estamos vivendo, que graças a Deus logo vai passar, as vacinas já estão por aí, né? Com grandes chances de eficácia, mais de 90%, graças a Deus. Mas é aterrorizante o número de pessoas, a quantidade de pessoas que estão passando momentos de fragilidade espiritual, emocional, e realmente precisam arrumar a casa que está torta. Sinceramente, um dos meus desafios como missão de vida é esse. É levar a palavra de motivação, a palavra de sustento, a palavra de entusiasmo, a palavra do Evangelho, as boas novas de Orroxua, de Jesus Cristo. dizendo para você e para mim, ainda há tempo solucionar a questão. Assim como foi solucionado o caso da família Leônides, né? Pode ser solucionado o seu caso, mas você precisa querer, você precisa se pontuar, se posicionar, escolher. Disse o grande Elohim ao povo hebreu, eu coloco diante de você a bênção e a maldição, o bem e o mal, você escolhe. Está escrito aqui, nós lemos, eu e você, nosso corpo, alma e espírito, deve estar santificado, irrepreensível, para que um dia nós possamos nos encontrar com o criador da vida, com o feitor, o grande bem feitor da humanidade. A humanidade vive os seus malefícios, os seus malogros, né? Vive colhendo aquilo que ela mesma planta, porque já dizia o mesmo apóstolo que o erro, o vacilo, a mancada, o pecado paga bem, ele paga com a morte. O salário do pecado é a morte. Mas existe um dom gratuito de Deus, que é o perdão e a vida eterna através de Jesus Cristo. Acredite, ouse acreditar, você vai ter mais ânimo para levantar, para trabalhar, você vai ter mais ânimo para poder empreender projetos, para poder conviver com a sua família, com seus amigos, mesmo em meio a tantas coisas contrárias. Eu sempre disse e continuo dizendo, pensa num camarada entusiasta com a vida, sou eu. Não quero ser exemplo para tudo, porque eu erro, sou falho. Uma coisa que eu gosto de viver e viver bem. Procure viver, quebre a rotina, embora a rotina seja interessante, quebre a rotina, invista na sua saúde, física, mental, espiritual, e você vai ver que a vida é bela e é boa de ser vivida. Mas nunca se esqueça de raciocinar, de pensar, porque isso vai te tornar um ser humano. vai deixar você tão humano quanto você precisa e vai te livrar das garras de ser mais um número para esse mundo do lucro, para esse mundo capitalista do consumo, que embora seja necessário, não se encontrou uma outra via ainda que substitua, mas você precisa ser humano com as suas falhas, mas com a sua fé, com seus pecados, mas com a certeza da remissão do perdão quando você se arrepende e você terá uma vida melhor. Baixe a sua cabeça e se você puder, eleva o seu espírito e eu quero falar com o Pai por você. Eterno, eu te agradeço por esse momento tão especial de nos ajudarem a refletirmos sobre a condição ou as condições da nossa casa que muitas das vezes está torta, que nós possamos investir mais neste ramo, neste campo da nossa vida que não está tão bom para que possamos sair melhores de todas essas situações que eu ou esse meu amigo ou essa minha amiga está vivendo e que o teu espírito possa fluir através das nossas vidas e que a tua luz possa continuar brilhando através de nós. Em nome de Orroxua, Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos certos da bênção e da resposta. Amém. Deus te abençoe. Próximo programa estamos aí juntos. Vamos em frente. Um abraço.